Bom, essa técnica aqui é um pouquinho diferente Então com o meu chicote eu vou abraçar a estrutura Diferente das outras duas técnicas que a gente viu E agora aqui, tanto faz a corda Eu faço um nó Vou fazer o 8 duplo Mas pode ser feito o borboleta, o romano, o 7 Fica aí a vontade e a critério do operador Fiz o 8 duplo Agora eu vou unir o 8 duplo com a outra corda Conecto o mosquetão Travo ele Pronto, travei A corda que está passando por dentro do mosquetão é a corda que eu vou efetuar o meu rapel Então imagina que eu estou descendo Olha a posição do mosquetão Ele acaba trabalhando de forma errada Então eu não sou muito fã dessa técnica justamente por isso E agora para recuperar o meu material Eu tenho que tomar cuidado A minha outra corda também tem que estar encostando no chão E aí eu vou puxar ela Se eu perder o chicote da corda que está dentro do mosquetão Da minha mão Eu corro o risco de deixar o mosquetão cair Então você imagina que eu estou puxando esse chicote do céu da minha mão O mosquetão ele vai cair Então tem que ter uma sobra de corda aí suficiente para não ocorrer isso Mas é possível executar essa técnica que eu fiz com o mosquetão Apenas com a corda Então qual que é o procedimento? O procedimento é o mesmo Faço lá o nó Novamente o oito duplo Fiz ele Aquela hora eu uni a corda Com o oito Usando o mosquetão Agora eu vou passar o chicote por dentro Da alça do oito E agora sim A corda que está passando por dentro da alça E a corda que eu vou efetuar o rapel Não forço o mosquetão Você viu que naquela hora ela estava forçando o mosquetão Aqui não tem esse problema E se eu puxar E mesmo assim a corda Sair da minha mão Não vai ter problema Já que eu não estou trabalhando com peças metálicas Então Foi mostrado para vocês aí Três técnicas do safo a cabo